Depois de chegar os paralamas novos da TL, o Will preparou uma surpresa para colocar no carro. Dá uma olhada nisso aqui. O que é isso? Simplesmente ele conseguiu um teto solar panorâmico. Você vai colocar? Vou colocar nesse carro, Paulo. A TL não serve um solar panorâmico que vai pegar o teto inteiro, Paulo. E é claro que eu achei muito legal. Cara, vai ser demais isso daí. Vai ser demais. Para ter ideia de como vai ficar, colocamos em cima do carro para ver se encaixa o teto no carro. Ali, ó. Já na tapeçaria, o bicho pegou com o Augusto. O Augusto está pirando aqui, cara. Falou que não vai pegar o projeto. Will, faz o seguinte, ó. Tem um cara que eu estava trocando meio nessa semana. Eu acho que é legal ele ajudar a gente. O Paulo chegou com o Fernando. O Fernando da Cadillac. O cara é um profissional. Porque trazer um moleque... Resolva vocês dois aí, cara. Estou indo saindo fora. Qual será o próximo passo do projeto da TL? É agora no SOS Caranga. Bom, chegou a hora de colocar a mão na massa. Imagina que desafio incrível colocar um teto nesse carro. Será que vai dar certo? O tamanho? Meu, a largura? Não sei. Vamos colocar em cima e medir para ver. Aí veio a preocupação. O tamanho desse teto. Passei a esmerilhadeira no carro. Fizemos os cortes nas laterais. Coloquei o teto novamente em cima do carro. Fiz os cortes. Não é que encaixou? Deu certinho a linha do carro com o vidro. Que maravilha! Fogo! A saída de água desse carro me preocupou muito. Não adianta só montar o teto, deixar bonitinho, infiltrar a água e a água não tem pra onde sair. Então a gente colocou a canaleta em mangueira, descendo pela coluna lateral até o chão. Bom, teto no lugar. Chegou a hora de testar. Deu um pouquinho de trabalho. Uma afiação novamente. Bateria que não funcionava. Colocamos novamente. E fio pra lá e fio pra cá. São os seis ou sete fios que saem de lá. E bateria? Negativo e positivo só. E aí? E aí? Não é que deu certo? Ele abriu e fechou? Isso é lindo demais! Tava muito empolgado com o teto. Funcionando. E não é que chegam as rodas. O Paulo mandou as rodas pra cá. Cara, linda. Aro 18, BBS, perfil baixo. Acabou de chegar os adaptadores das rodas. Olha o tamanho dessa bolacha. 10 centímetros vai jogar pra fora esse carro. Será que vai ficar legal? É lógico que vai. Vamos colocar, instalar pra ver como que fica. Montei no carro. E não é que ele ficou bombadão. Cara, esse carro merece um body kit. Com as rodas no lugar, vai servir de guia pra ver. E comecei a moldar. Chapa pra lá, chapa pra cá, chapa fina, chapa grossa. E trouxe totalmente uns 10 centímetros de paralama pra esse carro. E tudo na lata. Eu deixei esse carro bem mais imponente. Pra seguir a linha dos paralamas traseiro e dianteiro, eu segui a linha na parte de baixo dele, no estribo. Ficou sensacional. E ele percorreu toda a parte dianteira do carro. Como eu vou usar os para-choques originais, personalizei a frente também. Pra esse carro ficar sensacional mesmo, precisamos jogar ele no chão, baixar ele. E eu tenho um arroz em mente aqui. O tempo tá passando. Então é o que eu fiz. Chamei todo mundo aqui pra essa loja. Tem muita variedade, muito material aqui bacana. E aqui eu vou encontrar o material correto pro meu projeto da TL. Ó, tem um material de uma Ford aqui. Olha que barato, chamei. Vida de carbono, cara. O Will queria pegar o material de fibra de carbono pra colocar no carro. Ó, sem comentário. Da TL com isso aqui, cara, vai ficar show de bola. Olha isso aqui. Me apaixonou. Agora é isso aqui, cara. Eu não sabia que tinha tecido, ué. Não, porque assim, eu queria ir pro clássico. Depois que o Will me mostrou lá o teto, que ele vai colocar o teto. E isso aqui? A gente veio pra loja hoje. O almoço não aparece. Olha a enrascada que ele aprontou. Aí eu falei pra você. Corria o risco de a gente ficar na mão do cara. Aí você queria só ajudar. Se a gente tivesse com o ajudante que você tava pedindo, ele tava aí na roça. Ainda bem que eu trouxe o Fernando. Ainda bem que eu trouxe o Fernando pra dentro do meu projeto. Tentei ligar pro Augusto hoje umas 10 vezes. Ele não me atendeu. Olha a enrascada que ele me meteu hoje. Não consigo falar pra ele. Mas eu tenho que tirar foto do material que você vai escolher e mandar pra ele. Vou fazer um negócio diferenciado. Eu tô preocupado, tá? Tô preocupado. Vamos separar logo. É o seguinte, a gente tem preço. Preciso separar, a gente precisa passar lá no carro. Você já viu aqui. Você já quer... Não, nada. Chega aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. A loja é maravilhosa. Tem bastante opções de tecido, curvinho. O Paulo e o Fernando estavam já prontos a decidir. É isso aqui, galera. Foram decididos tons de vermelho. Fechou? Já tô gostando. Tô gostando. Olha isso. Mas isso aqui vai ser o que? Uma faixa só? Essa mescla do vermelho turim com outro tom de vermelho em tecido. Pode ficar legal. Tô gostando. Tô gostando. Essa deixa pra mim. Obrigado. Como o Augusto não compareceu na hora marcada, no dia? Bom, ele vai ter que aceitar agora a opinião do Fernando e do Paulo.